O WhatsApp atualizou e agora permite que você tenha duas contas do WhatsApp no mesmo aparelho Olha só como é simples de você fazer isso de forma oficial no WhatsApp Para adicionar uma segunda conta do seu WhatsApp, você toca lá em cima nos três pontinhos ou na sua foto e vai em configurações Agora é só você clicar naquela setinha que tem do lado do seu nome e depois na opção adicionar conta Aqui então vai aparecer aquela tela inicial do WhatsApp, você pode clicar em continuar e adicionar o número do seu telefone aqui e avançar Ou se preferir você pode tocar nos três pontinhos e vir para conectar um aparelho, que é o que eu vou fazer aqui no caso Então vou ler o QR Code aqui e conectar o meu outro WhatsApp nesse celular Agora então eu tenho acesso aos dois WhatsApps no mesmo celular E para poder alternar entre as contas e ter acesso às duas, o que eu vou fazer? Eu posso tocar lá em cima sobre a minha foto ou sobre os três pontinhos, tocar de novo sobre o meu nome e vai aparecer aqui embaixo a opção com as duas contas Se gostou do vídeo já sabe, me segue umas dicas como essa